Aqui no Cidade Alerta, pois é, esse criminoso aí sabia usar o fogão, mas não sabia cozinhar nada, só usava o fogão pra guardar drogas. E aí ele achou que guardando esse entorpecente nesse local, a polícia não encontraria, só que ele esqueceu da companhia de cães, a CP Cães. Inclusive, o sargento tá comigo aqui pra falar sobre isso. Sargento, nós estamos ali, ó, a gente vai até mostrar ali. Mike, pode fechar lá no sargento, lá no Alok. Não é o DJ, não toca nada, mas esse aí pra encontrar droga mesmo, é com ele mesmo. Ele e a Isis que participaram dessa operação, né, sargento? Boa noite. Boa noite. Exatamente, esses dois cães foram empregados ontem, com solicitação de apoio da equipe do batalhão de giro, que tinha traficantes na região do Veracruz, fazendo tráfico em residência. Fomos acionados, levamos os dois cães pra fazer a varredura, e o com a Alok e a cadela Isis, que tá em outra operação nesse momento, foram empregados e foram localizados dentro de um fogão esses entorpecentes. E também aí a cadela Isis encontrou drogas enterradas no quintal. Sargento, ontem nós mostramos aqui os caras guardando droga em brinquedo de criança. Eles sempre usam esse artifício, né, de guardar droga nos locais mais inesperados. E é nesse momento a importância do trabalho dessa companhia, né, com os cães que são especializados nesse tipo de trabalho e não erram. Exatamente. Nossa companhia, ela tá atendendo várias, várias ocorrências de droga em apoio às especializadas e também às viaturas convencionais. E a gente depara com várias situações onde é encontrado droga em comum. Em brinquedo, enterrado, dentro de fogão, tudo que tá objeto. Brinquedo, carrinho de criança, todos esses locais a gente encontra droga com os cães. O que seria difícil pro policial fazer uma busca com o cão, facilita muito. Por causa do olfato bem aguçado, a gente tem essa facilidade. E a companhia de cães, tá, é, a companhia que foi criada recentemente, ela é independente, foi criada recentemente, justamente pra, pra isso aí, pra apoiar todas as unidades da Polícia Militar na cidade de Goiás. Tá aí, parabéns. Ô Silvia, você tá vendo que o Alok não quieta um minuto? Mostra lá, mas... O Alok, ele tá impaciente, ele não quieta um minuto. Ele não fica quieto. Agora, Silvia, eu só quero reforçar aqui o que o sargento falou. A CP Cães é uma companhia independente, criada recentemente, antigamente fazia parte do choque, hoje não mais, é uma companhia independente. É tão importante que criou essa independência. E a gente tá mostrando quase que diariamente, Silvia, a importância do trabalho dessa companhia, né? Olha lá, Silvia, o bicho não para nem um minuto. Olha lá, ô Fred, Silvia. Você tá gerando alguma coisa por aqui, por perto, Silvia? Não é nada mesmo. O que você acha? Não é, porque ele sai realmente pras operações. Ele só sai dos caninhos ali pra operação. Aí, quando ele não vai prender ninguém, não tem nada, aí fica agitado nesse tanto. Olha lá, Silvia, o bicho não vai prender ninguém, não tem nada, aí fica agitado.